Filhinha, já está na hora de acordar. O papai vai pegar um suquinho pra você. Qual sabor você quer? Uva ou laranja? Quero de uva! Suquinho de uva? Vou pegar pra você, filhinha. Hum, o suquinho de uva acabou. Só tem suquinho de laranja. Filhinha, filhinha, pode levantar. Tá aqui o suquinho. Obrigado, papai. Gostou do suquinho, filhinha? Hum, papai, você me enganou. Eu te enganei, filhinha. Por quê? Você disse que ia trazer suquinho de uva, mas trouxe de laranja. Filhinha, eu trouxe suco de laranja porque o suquinho de uva acabou. Mas eu quero de uva. Uva, uva, uva. Filhinha, mas suquinho de laranja também é gostoso. Laranja não, laranja não. Eu quero de uva. Tá bom, filhinha. Depois o papai vai no supermercado e vai comprar suquinho de uva, tá bom? Não, eu quero a cola. Desculpa, filhinha, mas a gente não pode ir no supermercado agora, tá bom? Ah, o meu papai não gosta de mim. Ele não me deu suco de uva. Ai, filhinha, por favor, por favor, para de chorar, tá bom? Ai, vamos no supermercado, vamos lá. Ai, 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 ai. Filhinha, você quer ir de limusine no supermercado? Sim, papai. Limusine. Papai, olha a musiquinha do Baby Shark. Tá bom, filhinha. Vou colocar a musiquinha do Baby Shark. Prontinho, filhinha Chegamos Eba Hum, olha só, suquinho de uva, filhinha Hum, suquinho de uva, eu quero, eu quero Tudo bem, filhinha, tudo bem Vamos pegar aqui Muitos suquinhos de uva Hum, o que mais será que a gente pode comprar? Vamos ver Papai, olha aqui Salgatinho Pega, pega Filhinha, você anda comendo muito salgadinho E faz mal pra saúde Por isso não vamos comprar hoje, tá bom? Ah, ah, ah O meu papai não quer me dar salgadinho Ah Filhinha, mas você anda comendo muito salgadinho Não, não, não Eu quero salgadinho Eu vou sentar no chão Até você me dar salgadinho Filhinha, levanta do chão As outras pessoas estão olhando Ah, ah Ele não me dá salgadinho Ah Filha, você está me deixando com vergonha O meu papai tem vergonha de mim Moço, por que sua filha está chorando? Ai Ai, não é Não é nada não Sofia, levanta do chão agora Não Não vou levantar Quero salgadinho Quero salgadinho Quero salgadinho Ai, filhinha Tá bom O papai vai pegar salgadinho Pronto Eu peguei muitos salgadinhos, tá bom? Acho que agora a gente pode ir embora Ai, 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 ai Papai Eu vou brincar no parquinho Você quer brincar no parquinho, filhinha? Tá bom Pode ir, filhinha Pode ir Nossa Olha a roupinha dela É muito fofinha Papai, papai Papai Aquela menininha no parquinho Tem uma roupinha fofinha Eu quero uma igual Ah, mas filhinha Você já tem muitas roupinhas fofinhas Mas a roupinha dela é mais fofinha Eu quero a roupinha dela, papai Não, filhinha Não vai dar pra gente comprar roupinha igual a dela, tá bom? Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero Eu vou ficar chorando até você me dar a roupinha Ai, filhinha Ai, filhinha, tá bom, tá bom, filhinha Vamos lá comprar essa roupinha Filhinha Filhinha Nós chegamos no shopping Ah, mas eu acho que aqui não vende fantasia de Pikachu igual daquela menininha Mas tem uma roupinha bem fofinha aqui também O que você acha da gente levar? Não, não, papai Eu quero roupinha de Pikachu Mas, filhinha, essa daqui também é fofinha Não, papai Fofinho é o Pikachu Ai, filhinha, mas olha só essa outra roupinha aqui Olha, filhinha, também é bonitinha Eu não quero essa, papai Eu quero do Pikachu Filhinha, por que você tá dando birra aqui no shopping? Eu acho que você tá sendo muito mimada, viu? Eu não gosto quando você faz isso Por quê? Você não gosta de mim? Não, papai não gosta de mim Filhinha, pode parar de ser mimada Eu vou fugir do shopping E você nunca mais vai me ver Filhinha, filhinha Volta aqui, filhinha, volta aqui Ai, tô perdida Ai, eu me perdi do meu papai Gente, eu queria fugir do meu papai Mas agora eu tô com medo Ai, onde é que eu tô? O que foi, mocinha? Eu não sei qual do meu papai Nossa, você se perdeu, foi? Sim Eu quero meu papai, quero meu papai, quero meu papai Calma, eu vou te ajudar a procurar ele Sofia, Sofia Que susto, Sofia, você me deu Nunca mais faça isso, tá, filhinha? Nunca mais faça isso Tá bom, papai Desculpa Eu prometo que nunca mais eu vou ser chatinha e mimada assim Eu prometo que nunca mais eu vou ser chatinha e mimada assim Eu prometo que nunca mais eu vou ser chatinha e mimada assim